Então não ache por que você está postando todos os dias no Instagram que você está fazendo conteúdo, não. Eu já vi postagem de missionário, e aí é até engraçado, já falei sobre isso, de missionários colocando foto de bolo, de pomba, uma pomba, um pássaro, pomba, e não explicando o que era aquilo, né? Não, mas eu estou postando todo dia. Pô, mas você está postando parada que não tem nada a ver, não está explicando nada, não está gerando conexão, não está contando uma história. Pô, pode postar uma foto de uma pomba? Pode postar, mas, cara, explica na legenda, usa a legenda, que é um recurso que a gente tem na rede social, para explicar o que é aquilo. É até legal porque uma pomba chama a atenção. Então se chamou a atenção, a pessoa vai ler a legenda, a legenda tem uma história super impactante, onde você incluiu um dia que você viu uma pomba, e aconteceu isso e tal. Então, preste atenção. Postar todo dia, postar toda hora, não quer dizer que você está produzindo conteúdo. Beleza?